Para combater os casos de exploração sexual de crianças e adolescentes, as Forças de Segurança do Estado e instituições parceiras se uniram na Operação Caminhos Seguros. Cerca de 1.500 pontos foram fiscalizados e 102 ações educativas realizadas desde o início das atividades, no dia 2 deste mês. A delegada de Polícia Civil, Larissa Maierhofer, gravou um vídeo. A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia Especializada de Proteção a Criança e Adolescente, realizou hoje mais uma etapa da Operação Caminhos Seguros. E nesta data, as equipes conseguiram localizar cinco autores de crimes sexuais dentre os oito mandados de prisão que foram cumpridos por esta unidade. O objetivo da Operação Caminhos Seguros é orientar, prevenir e reprimir crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes. Cumpre ressaltar que dentre as várias atividades, têm sido feitas palestras, rodas de conversa e grupos de trabalhos, todos com o fim de informar a população sobre a gravidade desses crimes.